Terra e temperatura é uma ideia, uma chave de compreensão para a gente pensar o imaginário social brasileiro por muitas perspectivas, interessadas sobretudo nos seus pontos de reflexão, na sua complexidade fractal, na sua invenção plural e fervente, no senso de urgência, no fulgor do êxtase, no que a gente chama aqui de calor específico. No preâmbulo dessa proposição ambiental, a gente começa por uma fresta na primeira parede, que faz entrever um número de formas de vida proliferando-se por todos os lados no mesmo espaço. Em seu início protocolar, uma escultura de Agnaldo dos Santos encara de frente o visitante. É o primeiro ativador da energia que marca o caminho pelo qual passará quem decidir seguir adiante. Seu duplo é a pintura de Ione Saldanha, em que a verticalização da paisagem assume um concentrado caráter corpóreo sobre um fundo denso, terroso, quase monocromático, quase sólido. É a síntese da dinâmica manifestação dos fenômenos, em que as ideias vão se revelando livremente, ganhando cores e formas. Em cima, é a imaginação, é o espírito. Embaixo, é o corpo, é a carne. Ao se abrir para os grandes campos de visão, a exposição propõe uma jornada que não tem trajetória definida. No rasante à direita, abre-se a primeira vista da cidade no dia de domingo de Caribé. O artista relabora a ecologia desse recorte da Bahia, como alguém que observa de cima e de longe. A gente vê uma luz forte iluminando uma roda de capoeira cortante, que dá o tom atmosférico e o pique energético de tudo mais o que acontece nesse palco dialético, permeado por muitos corpos e por inúmeras agendas. E a paisagem vai se aproximando, diminui e ganha liberdade de imaginação na tela de Dijanira. A cena espirituosa, acolhida de mão cheia, no céu azul brilhante, no chão forte, amarronzado, no rococó das igrejas e nessas edificações comuns que vão se espremer na cidade. Mas também nas miudezas. Nos transeuntes, nas conversas fiadas, nos observadores das ruas. Tudo muito vivo e tudo o tempo todo. E a vista vai derretendo no jogo entre figura e abstração da cascata de Madalena do Santos Rainbow, em que a gente vê, sob o sol ardente, um desfiladeiro de casas deslizantes, cujas linhas de contenção se liquefazem, pondo tudo em movimento. Na esquerda, em contraponto a esses espaços públicos, a parte interior, psicológica, mental, a que manifesta em pontos materiais de alta concentração energética. Na outra face da primeira parede, tem um nicho fundamental para uma fileira de cabeças manifestas em ex-votos de pequeno formato. E em cima, um jogo ainda mais radical com suporte, o rei de Agnaldo dos Santos impõe-se na esquina do mobiliário, fatiado para sua presença. No pequeno esquema antropofágico de Tarsila do Amaral, em que a gente vê um sol, montanhas, cactos e um bicho indizível acontecendo como possibilidades sólidas a partir de uma mesma matéria mole e flexível, essa verve ganha impulso na carga mental do transportável número 150 de Arthur Barrio, uma massa síntese como um kit de sobrevivência para deslocamentos em paisagens limites, vai passar pelo insumo universal das cobrinhas de Ana Maria Maiolino e ganha novas torções, cores e texturas no tramado de biografias e subjetividades que se cruzam na obra de Sônia Gomes. No núcleo do espaço positivo, a ilha central coloca-se como um continente que bifurca o caminho. Aqui são ativadas relações entre as obras de Paulo Pires, Arthur Barrio, Mestre Didi, Ivens Machado, Paulo Monteiro, Ciro, Arthur Pereira, Niobe Chandó e Agnaldo dos Santos. Sua composição remete aos lugares de perigo cotidiano, das ruas permeadas pelo intenso jogo de corpos, pelas situações cortantes, pelo acúmulo de inscrições, pelas sugestões da língua. No centro, o manacá de Tarsila Damaral se ergue como um totem biológico. A artista reimagina o vegetal sobre um fundo ideal, estabelecendo composição rítmica no jogo de escala entre as formas mínimas da planta, das pétalas e das montanhas. No salão de pé direito mais alto, o clarão da parede branca dos fundos, que foi mantido em colume, representa a camada atmosférica, o que há de intangível na experiência. E a deposição do plano imaterial até as inúmeras formas de vida vai se revelar nos bugles de Conceição Freitas da Silva e nas intensas figuras de Agnaldo dos Santos. Na quina, duas peças de Chico Tabibuia performam uma coreografia precisa que faz o mundo todo rodar, abrindo para a vinda do cedro de força mística de Mestre Didi, que levita soberano em sua meditação ativa. E a arquibanquina segue essa situação de intenso movimento com o Totem IV de Niobe Xandó, uma espécie de instrumento linguístico mágico. Uma forma aberta em pedra e sabão de Solange Pessoa, com os embriões de Ana Maria Maiolino se aventurando agarrados às paredes, no bicho resoluto de Arthur Pereira e na vertiginosa subida do bambu de Oni Saldanha, cuja revelação cromática oferece uma paisagem potencial para todo aquele lugar. Na outra parede, Caim, uma pintura colossal de Tiago Martins de Mello, abre diante do visitante um portal colérico e anacrônico, cujo barulho e brutalidade dão conta de uma história de patricídio, de irmão que mata irmão. Mas no lugar da narrativa bíblica, aqui os fuzis e as motosserras totemizam a roda do sacrifício tupinambá em meio ao cercado sertanejo e ao cerco armado pela tropa de choque, como que cavaleiros espectrais a serviço do Apocalipse, logo conflagra o conflito fatal sobre o calor dos sertões. O bordado de Madalena dos Santos Rainbow faz seu contraponto direto quando recupera a escala do ponto de vista do visitante, mantendo ainda a mesma carga elétrica. No avolumamento da textura criada a partir do cruzamento sensível de infinitas cores, a gente vê o testemunho do alento que sopra mobilizando todas as coisas, deixando que elas se organizem e se desorganizem na busca por seu lugar no mundo. É o ar que entrelaça todas as partes da natureza numa só comunhão. Centralizado no eixo visual da passagem de uma sala para outra, o Planalto oferece, numa frente única de observação, tanto esculturas quanto pinturas, numa experiência de maior densidade visual. No esquema expositivo, é um lugar de ecologia muito específica, que abrange diferentes manifestações fabulares, todas em devir. Da forma humana mobilizada pela paixão transmutando-se em pássaro no estudo do Irapuru de Maria Martins, a gente passa pelo signo zero de Paulo Monteiro e pela anamorfose enigmática de uma das morfológicas de Tuna. Mais acima, uma pintura de Mira Schendel funciona como meta-estrutura, espécie de quadro de energia que vai irrigar as conexões dinâmicas das relações ecológicas ali presentes. Um esquema entre planos que simultaneamente acendem e apagam, constrange-se e transbordam, aterram e elevam. O curso dos gritos de alerta de David Jesus do Nascimento esboçam formas para carrancas num campo imaginário impraticável na madeira. São infinitas possibilidades de caracteres e infinitas relações semânticas e gramaticais que estabelecem entre si, revelando o aspecto morfológico de um rico universo linguístico. Em comum, todas trazem a vibração do berro, indicando o calor de sua demanda, trazendo à tona o grito do rio, de suas criaturas e de seus povos. A sacifêmea de Chico Tabibuia desponta numa pronúncia atrivida, encarando firme o observador com sua beleza curvilínea, com seu elã irrefriável. Logo surgem as massas abertas e flexíveis de Paulo Monteiro, mais ou menos sólidas, mais ou menos líquidas. Ao lado do bronze suspenso, a gente vê seu duplo orgânico, a erupção do elemento telúrico nos cupinzeiros de Lídia Lisboa, que a um só tempo ativam-se como narrativa lúdica, como metáfora e como amuleto. Na subida, a paisagem rural desfila na imaginação de José Antônio da Silva. Lavrador e saltito enquanto trabalham, tendo como pano de fundo a densidade espumosa de uma plantação de algodão. Os galhos retorcidos e a justa posição de infinitos pontos de cor, traços marcantes do artista, completam o dinamismo dos fenômenos desse roçado. Na sensibilidade comovente da pintura de Miriam Inês da Silva, essa beleza do campo nos abre para a densidade dos elementos da terra concentrados num ponto do mundo, observado das margens de uma estrada no interior do Brasil. No topo, as aquarelas de Cachéu Vitorino Brasileiro, da série Chegaram pelos Céus, Pousaram nas Águas, revela a morfologia de seres que flutuam como germes de mundo, experimentando livremente sua potência entre planos, reinos e paisagens. Na virada, a gente vê a justa posição de duas rodas. Em cima, a roda de samba de Heitor dos Prazeres, da terra, do chão. Embaixo, a obra de GTO revela a roda da vida, a engrenagem espiritual, o maquinário mental. No caracol que serpenteia uma coluna original do campo expositivo, experimenta-se, com profunda reverência, outras maneiras de mostrar e de pensar as relações possíveis com objetos motivos, destinados originalmente a salas de milagres de igrejas e santuários, e que naturalmente carregam consigo extrema carga espiritual e simbólica. Em cada unidade desse fenômeno coletivo, que legou uma produção incontável pelas mãos de tantos artífices anônimos, o primor estético articulado à função religiosa está cravado na meticulosidade do gesto escultórico. Aqui, eles flutuam como formas mentais livres no campo físico, terreno. Ao dar uma volta, o mobiliário traz em seu verso, no momento de maior silêncio, a imagem de uma santa que nos põe diante de profunda força. Do outro lado, a pintura Ex-Votos D de Dalton Paula resgata essa tradição sob a luz das urgências contemporâneas. O artista ressignifica símbolos de ontem e de hoje para falar do corpo silenciado como enfermidade, reverenciando os mistérios que se movem entre este plano e de lá para conjecturar a cura. Sob alta voltagem atmosférica e densa carga simbólica, chegamos à paisagem de um entremundos no cruzamento do doméstico com o público, do onírico com o físico, do interior com o exterior, do corpóreo com o espiritual. Na extremidade oposta da sala, o pódio, instaurado em um dos cantos, é escalonado em plataformas paralelas para criar um duplo efeito de triangulação, servindo como um panteão à trinca de figuras de proa esculpidas em madeira por mestre Guarani. Zure, Pirajá, Futek. São carrancas, esses bichos místicos depositários da força e da esperança do povo, cuja função original era de vanguarda na frente das embarcações. Os bichos, de postura indefectível, trazem uma expressão marcante, mas sempre ambígua. Talhados para proteger e para produzir coragem, incorporam em si a inclinação à aventura e a disposição sempre renovada de encarar de frente todos os perigos da travessia. Em jogo direto com essas figuras de barca, estão uma dupla de esculturas de cimento da série A Sombra do Outro, de Ana Maria Maiolino. A capacidade de síntese confere aos blocos a força de ícones universais, cuja abertura lhes permite sempre receber e ativar novos sentidos a partir do contato com aqueles que com eles se deparam. Em cima, o vazio primordial. Embaixo, sua manifestação terrena, já preenchida pela matéria. No meio, os guardiões da magia, os detentores da força, os navegadores do entreplanos. Firmes na ponta da embarcação que conduz a vida rio adentro, rio afora. A Sombra do Outro A Sombra do Outro Obrigado.